Olá pessoal, meu nome é Rosineia, trabalho no Céia e Maria na atividade de Machado, sou do agrupamento do Versário 1. Estou mais uma vez aqui na minha casa com vocês para apresentar uma proposta bem legal. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou apresentar a construção de brinquedos faz de conta. Essa atividade é para estar estimulando a criança, a imaginação, a interação da família, a construção, o brincar, o desenvolver da criatividade de toda a família a partir de materiais recicláveis. O que eu usei nessa proposta foram materiais bem simples que nós temos em casa. Eu usei rolo de papelão, usei pinha, usei copo descartável, colher, colherzinhas de plástico, tampinhas de garrafa, caixa de papelão, embalagem de amaciante, pratinhos descartável, CDs, garrafa pet. Então, tudo que você tem em casa dá para você fazer brinquedos maravilhosos para as crianças. E esses brinquedos que a família constrói são objetos depois que vão ser objetos de apego para as crianças, né? Porque a criança, ela vai dar mais valor no que a família constrói para ela brincar, do que você comprar um produto comercializado, né? Porque ela vai dar mais valor que sabe que foi a mamãe que ajudou, o papai, o irmãozinho que ajudou a fazer. Então, essa é a finalidade da proposta. É o interagir, né? O conviver e o brincar no desenvolvimento infantil, que é muito importante. Aí eu vou estar apresentando para vocês como que eu fiz os materiais. Então, esse elefantinho eu fiz a partir da garrafa pet. Eu recortei a... Marquei com a caneta, recortei as laterais, aí cortei aqui no meio, e o pedacinho que sobrou eu fiz as duas orelhas. Aí fiz dois olhinhos de papel e coloquei tinta. E também fiz o rabinho. Aí ficou esse elefante. O sapinho eu fiz a partir do rolinho de papel higiênico. Eu pintei o rolinho, cortei dois pedaços, fiz a língua com um pedacinho de papel que eu tinha de retalho, os pezinhos também recortei e colei. Aí você pode estar usando a sua criatividade. Pode deixar sem pintar, pode estar pintando. Aqui, a partir do prato descartável, que eu tinha um só, eu cortei ele no meio, recortei os dois pedacinhos de papel, de rolo de papel e pintei. E aqui eu fiz um dinossauro. Aí vocês podem também estar fazendo a tartaruga, aí você usa a imaginação que você quiser para fazer seu animalzinho. Aqui eu fiz um fantoche, olha. Esse daqui eu fiz com rolo de papel toalha, retalho de papelão, fiz o papel, colei, fiz o olhinho, desenhei, e eu tinha esse chapéuzinho em casa e eu colei. Aí vocês podem também estar fazendo bem diferenciado o seu fantoche de rolo. Com as colheres, eu fiz essa colher aqui. Ela é uma lagartixa. Essa daqui eu fiz com um arame revestido e coloquei cola nos olhinhos e pintei. Aí você pode estar usando a criatividade. Ela pode ser uma lagartixa, pode ser uma aranha, uma formiga. Aí você vai usar a sua imaginação. Esse daqui é o nosso dálmato. Olha o dálmato, cachorro dálmato. Então eu colei o copo descartável um no outro e desenhei o olhinho com caneta, ou você pode desenhar com tinta, e fiz as patinhas com um pedaço que eu tinha de EVA. Pode também estar fazendo de papelão. Aí você faz a boquinha e o nariz também. É super fácil de fazer. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa coruja. Olha a sua coruja, foi feita a partir da pinha. Aí eu fiz o olhinho desenhado no papel branco e usei dois retalhinhos de tecido, colei as bolinhas de papelão e fiz o biquinho de um pedacinho de papel que eu tinha. Olha como ficou legal a nossa coruja. Esse daqui é um fantoche, também um robô, robô CD, que você pode estar fazendo a partir de rolo de papel eu coloquei tampinhas, colei o CD e coloquei os olhinhos de tampa de garrafa também. A garrafa, eu pintei a nossa garrafa com tinta guache mesmo. Você pode dar duas mãos de tinta. Aí eu fiz dois olhinhos de papel, coloquei uma lã para simbolizar o cabelo do nosso boneco e você pode também estar usando ele como... para jogar argola, pode usar como boliche, aí você usa a sua imaginação. E essa é a nossa boneca. Essa boneca foi feita a partir de papel, que você faz um bolo de papel, pinta com guache o rosto, o cabelinho foi feito de lã, a roupinha com retalho e eu coloquei ela em cima desse rolo de papel para ela ficar durinha aí em pé. Olá, crianças! Eu sou o Dalma. Está tudo bem com vocês? Eu sou um elefante. Olha a minha tromba! A minha tromba é grande. Sabe para que serve a minha tromba? Para mim pegar água lá no fundo da lagoa. Olha só como que o meu chapéu... Meu chapéu é azul e meus olhos também são azul. Olha como eu sou diferente. Eu sou a coruja. Olha como você pode brincar com essa coruja. Ela está com uma cara brava. Olha a cara da coruja como está brava. Olha, crianças! A coruja também voa. Olha que legal! Apareceu o sapo. Olha o sapo. O que o sapo faz? Olha a língua do sapo. Sabe por que ele tem essa língua tão grande? Por que será? Ele vai pegar as mosquinhas lá do fundo da... Na beira da lagoa. Olha só! Ele pega o pernilongo e engole através dessa língua. Olha que legal, crianças! O meu nome é Chico. Sabe quem é Chico? Esse é o fantoche. Eu trabalho na roça. Olha o meu chapéu. Eu fico no sol. Por isso que eu uso esse chapéu para me proteger. Vocês estão se protegendo em casa? Lavando as mãos? Eu também estou me protegendo. Olha quem sou eu! Uma dona formiga. Será que é uma formiga? Ou será que é uma lagartixa? E agora? Será que ela é uma formiga? Ela pode ser uma formiga. Pode ser uma lagartixa. Apareceu a galinha. Olha só! Isso aqui era uma colher. E sabe do que ela se transformou? Numa galinha. Olha que legal essa galinha. Eu também apareci. Eu sou uma mocinha. E eu era uma colher. E se transformou em uma mocinha. Olha que legal! Apareceu a Margarida. Olha só! Meu nome é Margarida. Como que eu estou com meus cabelos bonitos e grandes? Pede para a mamãe fazer uma trancinha igual a da Margarida no seu cabelo. Olha como que eu sou bonita. Sabe o que eu fui feita? Eu fui feita em uma bolinha de papel. E eu ganhei vida com essa roupa bonita. Olha só que legal! Quem sou eu? Esse daqui é a garrafa que virou um fantoche. que você pode estar usando como a gola. Você pode estar brincando com a mamãe e com o papai. Colocar ela no chão. Rolar. Jogar a gola em cima dela. Eu sou o robô CD. Olha só! Esse robô CD você pode brincar. Vai e vem! Vai e vem! Olha só! E esse robô não tem nariz? Ele está sem nariz. Só tem a boquinha e o olho. Cadê o nariz dele? Vamos pedir para o papai e para a mamãe fazer um igual para vocês? Quem sou eu? Eu sou o mais grande. Eu sou o maior de todos. Eu sou o robô. Oi, criançada. Oi, criançada. Eu sou o robô caixa. Espero que vocês tenham gostado dessas brincadeiras. E essa proposta também é um auxílio para a gente estar tirando tudo o que ia ser descartado na natureza e transformar em brinquedo para nossas crianças, né? Que hoje tudo pode ser aproveitado. Então, que nós possamos usar a imaginação, que a família possa interagir, deixar as crianças manusear, explorar e se divertir bastante com todas essas propostas que vocês estão tendo. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês brinquem bastante com as suas crianças e aproveitem esses momentos em casa. E vamos brincar. Tchau! Tchau! Tchau!